O GESPO 8, 14, 4 sorte, 4 pontos do GESPO 8, 1 permaneceu, 8, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 1,ài, então, pra tentar pegar do Roto 275 de Bênalti, o GESPO 8, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 1,ài, na sequência, desafio 201, trazer!